Vimos que Beatriz vem mostrando um jogo excepcional hoje. A gente tá falando do quê? Winner's Finals. Winner's Finals? Ela tirou vários jogadores excelentes aqui da cena de balanjões. Mas não importa porque nosso querido Samuel Ruiz já colocou aquele delicioso Zill to Death. Apetitoso Zill to Death. É docinho, docinho. Aquele que você faz... Hum, delícia. Que acaba com o seu emocional, mas não pode acabar... Opa! Mas agora, Ricardo, tem que se concentrar. Ainda tem jogo. Não pode ficar chateada com esse Zill to Death. Acontece. É difícil, dá pra virar. É difícil. Mas tem que manter o seu mental e agora a gente vai ver o outro. Agora o caldo começa assim... Tá entortando. Tá entortando. Não deixa vazar assim. Sabe aquele caldo que fica no meio da trempe? Que você tem que tirar a trempe inteira do fogão pra limpar? É esse o caldo que a gente tá vendo agora. O Vitinho quase perdeu uma estoque ali. Mas pra voltar pra fase, a Beatriz teve que usar o que vem e salvou o Vitinho, infelizmente. É, sabe o que acontece? Uh, parece que o tourão ali não quis acertar o senhor Waluigi. Nós temos aí... Bom jab aí com o Gentleman. Jab, né? Da Ricardo, da Robin, que usa o fogo ao invés dos ventos, né? Do morte. É ótimo pra tirar estoques. Uhum. E agora... E a gente viu que é porque ela acabou de tirar uma do nosso olho do Vitinho. E agora, isso que eu ia falar. Que a Ricardo tem que tomar cuidado com os over-extend e tem que espaçar muito bem para ela não tomar esse... Como assim? Winner's Finals não é melhor de 5. Winner's Finals é melhor de 5? Não é melhor de 5? Não sei. Tem que perguntar ao Gabriel. O Gabriel sabe. Ele tem que mandar pra rachafia. Nós somos apenas trabalhadores, nem salariados. Gabriel, Winner's Finals é melhor de 5? Sim. É isso mesmo. Melhor de 5. Ainda bem que nós temos um chat, assim... Esperto. Já foi rapidamente corrigido. Muito obrigada, Lúcia e Batatinha. Sempre atenta. Não tem muito jogo ainda pela frente. Infelizmente, esses dois... Essas duas estoques rapidamente retiradas por Vitinho. Sim. Pesaram muito pra essa partida da Beatriz. O Zero to Death ali fica meio assim... Kudos pra você. Você acertou o Zero to Death, mereceu. Agora, a segunda morte... Quando o Vitinho vê que você tá ali a 70, 80%, ele já quer o Down Tilt pra pegar nesse Jab Lock. Já. Na hora que ele vê a pessoa caindo sem dar tech, acho que a alma dele até entra em combustão. Exatamente. Eu pensei agora. É agora. Já era. Já era. Um estoque pra mim. E abriu aí o placar 1x0 para o senhor Vitor Merezelo com o seu Luigi e Caro aí. Que ainda tem bastante jogo, Ana. É uma melhor de cinco. Melhor de cinco. Já começou cedendo muito stage pro Vitinho aí. Não tomou a segunda cabeçada ali do Luigi. Bom anti-aero com a Eleven Sword ali. Gostei muito de como ela esperou pelo Erdode pra punir com o Grab. A Beatriz tá fazendo um ótimo uso das espadas, né, da Robin. Ela tá com pouca dificuldade de fazer o jogo de projéteis. Sim. Mas... Até pelo jeito explosivo do Vitinho, né? Sim, é muito difícil mesmo tentar fazer, mas a gente tá vendo uma partida muito melhor do que a anterior. Com certeza. Agora o momento está todo pro lado dela. Olha como ela tá encaixando tudo que ela quer fazer. Belo toronto, mas o Vitinho tava esperto ali para fugir. E ela tá dando uns grabs fantásticos, Ana. Nesse backthrow. Achei que ia matar, mas ainda não foi suficiente. Um Keres bem colocado. Um Keres, muito bem. Pelo Vitinho. Tem todo o Keres ali, mas acabou sendo atingido. E aí, ó. Aí. O Down Tilt, a alta porcentagem para pegar a situação de tech. Tem que ficar muito esperto quando ele tá dando essa rasteirinha, senão você vai ser eliminado. Ih, belo SDI do Vitinho ali para sair do arco e faro e não ser eliminado, Ana. É verdade. A Beatriz precisa o mais rápido possível tirar essa estoque, mas... Mas quem tirou o estoque foi o Vitinho. Tentando fazer o setup de projetos dela, ela ficou muito aberta ali na bordo. E foi o Vitinho que queria para dar o ar e fazer aquele spike. Porém, ela conseguiu tirar a estoque. Não está tão difícil assim, mas... É. 2 a 1. Isso tá complicado para ela, mas ainda tem um jogo. Está difícil, mas não é possível. Vamos ver se ela vai abusar do recovery aí do Luigi conseguir tirar um estoque cedo, Ana. Porque ela tem ferramentas para isso. Tem. Só que não pode ter medo aí. Não pode ter medo, mas tem que ter cuidado com o Green Missile e o Missfire, né? É verdade. E o Vitinho é especialista em Missfire. A gente fala que é a viatória, Missfire, mas não. O Edman sempre sabe. Sempre sabe e sempre controla quando quer. Sempre nos melhores momentos. Exatamente. E agora... Vamos ver como vai ser a situação agora. Para o upstage da Rikaru, conseguiu voltar. O Zé aí impedindo a volta dela. Mais um Zé impedindo a volta dela. Dá um tilt. Fireball condicionando ela aí para cima. Ela está sem pulo. Conseguiu ficar na borda. Ótimo. Nossa, tentou pegar ali. Por sorte, ela conseguiu sair do tornado do Luigi. Estava a situação complicada porque a porcentagem dela está muito alta. Infelizmente, não conseguiu ali pegar porque não estava com a level support, não teve range. Vamos ver agora. Ela é vencedor de contra um possível nerd. A gente fica na expectativa, né? Porque no choque ambos voaram. Mas agora quem quis tirar a estrada foi a Rikki. O back-air muito bem colocado. Leu ali a Thunder, né? Jogado pela Rikaru e conseguiu finalizar com o back-air. Mas comparado ao primeiro jogo, Aninha... Gostei, estou gostando. Respirou. Respirou bem. Ficou mais tranquila nessa partida. Mas... Vitor Venezuelo é um competidor muito, muito, muito experiente e muito difícil tirar jogos dele. Top 3 em todos os nossos semanais até agora. Então... Batatinha vai ter que gritar alto aí pela Bia que pegou a Celica aí para ver se traz o poder aí do Fire Emblem que eu não joguei e não conheço para levar essa vida. Não joguei esse Fire Emblem também. Conheço a personagem graças ao meu Homem do Chino. Ah, é? Que gosta muito desse Fire Emblem. Eu queria jogar. Parece que foi ser muito bom. Gostei do mod, inclusive. Acho que esse jogo vai ficar ainda melhor com mods. É. Que pena que a Nintendo não faz parceria com mais organizações, né? Mas a Ultra Arcade fica muito feliz aí pela essa parceria que a gente tem com a Nintendo. É verdade. De favorecer essas skins. Fornecendo esse material exclusivo para a gente. E agora a gente vê aí a Rikaru. Não muito atrás em porcentagem agora, mas... Assim, com as mesmas dificuldades que ela apresentou nos outros games, né? De conseguir impor o ritmo dela. Ela tá ajudando. É muito difícil porque a Robin é um personagem muito lento. Se você não conseguir impor o ritmo com seus projéteis, é difícil você conseguir com o neutro dela. Justíssimo. E ainda mais que... Opa! Belíssimo. Gostei. Muito bom. Conseguiu colocar aquele arco aéreo que precisava. Tá na frente dessa vez. Tá apresentando um jogo melhor. Tá conseguindo condicionar um pouquinho melhor. Sim. É. Vai ter um caminho longo pela frente, mas... Já começou com o First Blood, então isso já dá uma renovada no espírito aí. Vamos ver se ela consegue manter aí o ritmo, né? Uma das coisas que a gente sempre fala pra Rikaru aqui é que ela... Ela tem uma explosão de ritmo, depois ela... Às vezes ela não consegue manter isso, mas quando ela mantém, ela sempre ganha o jogo. Sempre. Então assim, ela tem que se manter calma e manter essa pressão! Não! Não, pensei que ia vir... Não conseguiu o Spike, mas conseguiu atrapalhar o ritmo. Tirar uma porpa de pistagem. E belo! Dá um Smash. Esse não é Smash. É simplesmente cremoso, porque o alcance dele é absurdo. Absurdo. Pega em cima, pega embaixo, pega aos lados. Pega até a minha avó que bora lá em Recife. Olha ela lá. Acabou de ser eletroputada, tadinha. E tá aí. Sim. E a gente tá vendo o jogo que a gente queria ver da Rikaru. A gente queria ver controlando com os projéteis, fazendo quase... Nossa, Rikaru! É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer ver. Colocando pressão com os seus projéteis. E Eleven Sword fazendo um trabalho belíssimo de pegar pulo e dando muita porcentagem, tirando estoque, Ana. E a gente tá vendo que a skin empufando. Exatamente. A gente viu que não tava tendo sucesso nessas duas últimas partidas, mas foi só trocar a skin. Mudou o jogo. Tava precisando de uma renovada ali, de fazer um... Como que chama? É um... Porra, esqueci os nomes, velho. Aquele negócio de make-up lá, velho. De o quê? De make-up, sabe? Quando faz um... Eu sinceramente não sei do que você tá querendo falar. É, porque fez uma make-up... Não é cosplay, não, mas é isso aí. Vamos aceitar, vamos dizer o que é. Vamos dizer o que é. Porque senão a narração vai ficar parada. E aí temos aí agora o Vitinho com seu Yoshizito amarelo. Tá querendo aí mais... Curioso, né, o Vitinho não usar um Yoshinho roxinho? Não temos Yoshinho roxinho nesse jogo? Não dá pra entender o Vitinho às vezes, né? Às vezes, né, é meio confuso, assim. Agora, vamos ver se esse Yoshinho vai se apagar. Por enquanto, um jogo íntimo. Vitinho deve ter pegado aí, por causa que viu, esse... 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 Muito bem colocado a cabeçada. Muito bem colocado a cabeçada. Aquilo foi o Tout? Não, não foi o Tout. Ah, porque hoje eu ia falar... Então, agora vale tudo. A partir do primeiro Tout vale tudo. Inclusive, eu voto pra... Os jogadores da Ultra Arpeed usarem mais Tout. Eu voto também. Não é? Eu voto também. E estamos aí, Ana, com uma situação terrível, Aninha. E não deu nem pra comentar. Opa! Mas tivemos um Shield Break. Então, no 0x0 ela não sai. A Ana é tóxica. Olha só quem apareceu. Só pode falar de Yoshi que apareceu o Hanzaki. Seja bem-vindo, Hanzaki. Hanzaki tá aí. Muito obrigada por acusar nossas lives. Ele nasceu em 2018, mas ele seria muito jovem, né? É. Ou em 1918, ele seria muito velho. Será que ele só tem 3 anos? Ele já sabe usar Twitch? Nossa, mas ele já sabe escrever. Que legal, né? Olha só. Ele que é um menino dotado aí, com apenas 3 anos, já sabe escrever e o King Dismash. Grande garoto. Tá gostando da skin? Todo mundo gostou. A galera curtiu. Mas assim, a parceria com a Nintendo que a gente tem é muito boa. Assim, obrigada a Nintendo por fornecer o material pra colocar essas skins muito legais no jogo. Exclusivo as Ultra Arcade. Exatamente. E exclusivo também tá sendo essa partida incrível aí do... Que jogada sujíssima. Mas que eu adorei. Sujo, gostei. Malvado, gostei. Maligno, gostei. Amei. Gente. E é isso, rapaziada. Temos aí. Ai, pai, pá, pá. Tchau.